E um homem ficou gravemente ferido depois de um desabamento em uma obra que aconteceu aqui em Uberlândia, bairro Aclimação. Deixa eu conversar com a Tânia Costa, minha amiga. Tânia, muito bom dia pra você. Conta pra gente aí o estado de saúde desse trabalhador, como é que tudo aconteceu. Pois é, Mary, é um caso triste, né? Pra você é um ótimo dia, pra todos que nos acompanham também. O trabalhador tava na laje e houve um desabamento, uma situação ali grave. Os bombeiros foram chamados pra fazer o socorro dessa vítima, fazer o atendimento ali. O homem tava orientado, tava consciente quando os bombeiros chegaram, mas ele tava reclamando de fortes dores. Na região pélvica, né, foi identificada fratura nessa região dele. Foi levado para o pronto-socorro, está internado no hospital de clínicas da UFU e o estado, Mary, é considerado grave, viu? Ação, hein, gente? E direto, né? Avaliem. A gente tá sempre mostrando trabalhadores que acabam se acidentando. E aí vem a pergunta, será que estava usando o EPI? Será que o responsável pela obra tava fiscalizando isso, cobrando pra que os trabalhadores estivessem, né, agindo de forma segura ali, pra que esse tipo de acidente não acontecesse? Isso é muito importante. Isso protege tanto o responsável pela obra e, claro, os trabalhadores, né, que acabam se expondo. E por mais que a pessoa tenha experiência, Ah, eu só vou subir aqui, tô acostumado a fazer isso aqui, acidentes acontecem, gente. Acidentes acontecem. Esse trabalhador, 29 anos, como disse a Tânia, o estado de saúde dele é grave, né, caiu de uma altura ali considerável, como a gente tá vendo. Esperamos que se recupere e, repito, é muito importante. Não dá pra deixar, ah, numa situação mais grave eu uso, não dá pra deixar. Os equipamentos de proteção são uma exigência e também um direito de todos os trabalhadores. Tânia, obrigada pelas informações.